Olá, eu sou Celso Correa Lopes, educador e diretor do Projeto Espetáculo das Fábricas de Cultura da Zona Leste. Neste mês de workshops, a gente traz a série Bastidores, que pretende discutir com vocês um pouco sobre a criação do Projeto Espetáculo, principalmente a criação que a gente não vê em cima do palco, mas que é importantíssima para a concepção do espetáculo. Hoje a gente conversa sobre direção, e para falar comigo, eu daqui a pouquinho chamo o Gustavo Rios, que é ex-aprendiz da fábrica do Projeto Espetáculo, hoje ele é um diretor de teatro, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desse papel. Também aproveito para indicar um livro para vocês, o título é grande, vou precisar ler, tá? Encontros com Ariane Minuschkini erguendo um monumento efêmero. Ariane Minuschkini, uma diretora ainda viva, francesa, importantíssima para o teatro mundial, importantíssima para o teatro contemporâneo. E quem quiser pesquisar um pouquinho sobre ela, há vários materiais na internet em língua portuguesa, vale a pena conhecê-la. E agora a gente conversa com o Gustavo. Gustavo Rios! Aqui hoje comigo, a gente vai falar de um assunto que para nós dois é muito querido, talvez a gente não passe o tempo, que é falar um pouquinho sobre a direção. O que é direção num trabalho cênico, num trabalho teatral. E hoje o nosso convidado vai falar um pouquinho sobre isso. Eu também vou falar, mas ele vai falar mais. Mas Gustavo, primeiro, primeiro se apresente para as pessoas saberem quem é você. E depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência no projeto, as suas experiências, porque foram várias aí. E como você, como intérprete, entendia a direção dentro do projeto espetáculo. Você pode... Eu emendei duas em uma aqui para a gente conversar. Claro! Bom, boa tarde, né? Enfim, boa noite, bom dia, quando vocês conseguirem assistir esse vídeo. Meu nome é Gustavo Rios. Hoje eu tenho 19 anos. Eu faço parte da fábrica de cultura já há um bom tempo. Mesmo eu há uns dois anos sem estar efetivamente num curso ainda. É um lugar que eu me recomendo, que eu estou sempre presente. Eu comecei em 2014 no ateliê de teatro. E aí eu fiz o processo de 2014, de 2015. E sempre foi um sonho eu estar dentro do projeto espetáculo. Parece meio estranho falar isso, mas realmente a gente vivencia, vivenciava aquele espaço da fábrica de cultura pensando no projeto espetáculo, querendo participar. E aí em 2016 eu entrei nesse curso. E aí eu fiz o processo de 2016 com o Celso, de 2017 e de 2018. E assim, como eu vejo hoje, pensando também muito sobre o que eu sou hoje enquanto pessoa, antes de tudo, antes de questão artística, eu vejo muito que a direção do projeto espetáculo ela ensina muito sobre o meu eu e sobre eu cidadão mesmo, sabe? Eu sou a pessoa presente numa sociedade, antes de qualquer coisa. A gente sempre brinca muito que nós falamos que o projeto espetáculo é o projeto processos, né? Que o espetáculo nada mais é que um resultado final de muita coisa. Na verdade, poderiam sair milhares de espetáculos do nosso processo e ninguém sabe, né? Mas, na verdade, de todo o espetáculo, que é uma delícia apresentar, mas ele dura apenas duas semanas, três semanas ali, né? E o processo dura o ano todo de forma intensa e muito bonita. Então, o papel do diretor ali naquele lugar é extremamente importante. Primeiro que é de extrema sensibilidade, ser muito sensível ao elenco. Eu vejo que o diretor de um projeto espetáculo, ele é muito sensível a cada elenco que ele pega, a cada fábrica, porque cada grupo é um grupo, né? Cada elenco é um elenco. Então, eu acho que é ter muita sensibilidade desde a primeira aula, saber, reconhecer aquele elenco. E, durante o ano todo, ser sensível ao que aquele grupo ele quer falar, né? Porque cada grupo ele vai ter uma problemática. Então, ele vai ter uma fala. E o diretor, ele é esse olhar muito sensível àquele grupo específico que ele está dirigindo, né? A gente sempre, no início, nos processos, né? A gente sempre falava, Nossa, esse espetáculo é a cara do Celso. Nossa, esse espetáculo é a cara do Cássio. E, na verdade, depois a gente vai perceber que nós que dirigimos também, né? É, na verdade, a nossa fala através do olhar artístico daquele diretor. Então, é um trabalho de muita sensibilidade, de dar gatilhos para os aprendizes, para que os aprendizes criem, né? Para que os aprendizes aprendam e criem muito. Então, depois eu fui perceber que, caraca, esse homem, esse diretor, ele só nos deu gatilho para nós criarmos. E, através do olhar dele, né? Dessa direção mesmo, desse olhar de caminho, criou um espetáculo que nós criamos. Que, né? Nós fomos gatilhados por ele. E ele foi extremamente sensível. Escutou tudo que nós tínhamos para falar. E, artisticamente, colocou isso no palco. Isso é sensibilidade, para mim, incrível. Ensinamento, para mim, incrível. Então, é um papel de muita sensibilidade, de muito ensinamento. E de dar gatilhos para nós, sabe? De incentivar mesmo. Eu acho que a gente sempre teve muito um olhar de diretor que manda e nós fazemos, né? Antes de nós conhecermos o teatro. Eu acho que isso se transformou muito no teatro em geral. E a fábrica, ela é um exemplo para isso. O diretor de projeto de espetáculo, ele é um exemplo para isso, né? De que a arte mudou, o papel da direção, ela mudou. E é muito mais rico quando a gente percebe que não é só uma ordem, mas é um ensinamento. É um instigar o artista a fazer, a aprender, a criar, né? É uma direção muito conjunta. Então, sempre vi muito esse lugar de ensinamento, de sensibilidade. E, às vezes, a gente podia tentar descobrir o que esse diretor está pensando, né? O que é isso que ele estava tentando fazer que a gente crie? Que texto é esse que ele trouxe? O que vai ser? Depois do primeiro ano de projeto de espetáculo, então, a gente acha que é o expert em projeto de espetáculo, né? A gente fica nos primeiros gatilhos, assim, textos. A gente, nossa, o espetáculo vai ser assim, assim, e vai ser tal. E, na verdade, não. É um processo que tem que ser vivido de forma intensa. E é só mais gatilhos para que a gente crie, né? Então, essa direção, ela mudou no teatro em geral e a fábrica é um exemplo disso. Então, eu acho muito rico toda essa sensibilidade, todo esse ensinamento. E em um outro lugar também, claro, né? Eu vejo que o preparador vocal e o preparador musical, eles são esses auxiliares incríveis que a direção lá tem. Mas algo que eu acho muito incrível é homens de outras gerações ter um ouvido e um olhar tão sensível para a nossa geração, né? É para as nossas linguagens. É para o que nós queremos falar na nossa época, assim. É muito incrível. Eu acho que é muito difícil hoje nós termos pessoas de outras gerações com tanta sensibilidade, assim, para escutar e dar gatilhos para que nós resolvemos essas problemáticas da nossa geração, né? Opa! Perdão! Da nossa geração. Erros. E é muito incrível isso. É realmente um lugar muito, muito sensível. E o que eu aprendi como artista na fábrica não se explica, assim, não se explica. Não sei se é porque eu sou uma pessoa de muito observar, eu aprendo muito observando. Quando eu gosto de algo, eu sou cirúrgico naquilo, eu quero aprender muito. Mas eu acho que todo mundo, né? Muita gente que eu conheço é um artista incrível. E a gente nunca teve uma aula que nós sentávamos e o diretor ia lá, pegava uma teórica, passava, a gente tinha que copiar aquilo. Não. Eram aulas de vivência, né? Eram aulas que nós escutávamos e colocávamos em prática. E tínhamos que lidar com aquilo e criar aquilo. Então, isso me ensinou muito, muito, muito. E é essencial, é essencial. O diretor, eu vejo que também é um funil. E é por isso que toda essa sensibilidade, todo esse ouvido, toda essa escuta é muito importante, né? Eu aprendi muito isso. Ele é um funil de todas as informações. E ele direcionava para aquela visão artística e aquele espetáculo ser criado, né? Porque nós tínhamos a criação com o preparador vocal, a criação e técnica com a preparadora ou preparador corporal. E isso tudo se afunilava na direção. E toda a nossa criação era tanta informação. E eu acho muito incrível como os diretores foram tão sensíveis, sabe? Os cirúrgicos e enxergaram coisas que nós criávamos e colocavamos em prática para um resultado final. Isso durante o ano todo. É um processo muito bonito como se faz, né? É realmente o que... Toda a experiência do projeto espetáculo, ele não se resume no espetáculo. Ele realmente se resume no processo. Não tenho nem palavras. Conseguiu sintetizar melhor do que eu, né? Porque nesse processo em que a gente vivencia, né? As coisas começam a ficar no corpo. Elas perdem esse conceito mais racional. E vira essa prática mais intuitiva, né? Eu, inclusive, antes da gente começar a conversa, eu indiquei um livro. Vou indicar para você também, diretor. Por favor. Que é o livro da Ariane Minuschkine. E ela fala muito sobre intuição, né? Porque às vezes no livro parece que soa que as coisas vêm, né? Elas vêm, né? É, na verdade. É uma prática, né? Então o seu corpo já começa a entender e já responder ali a esses estímulos que você disse, né? Que é um trabalho de extrema observação do educador, diretor, do ponto de vista coletivo, do grupo e também do ponto de vista individual, né? Porque cada aprendiz está no momento de vida, está passando por questões da vida diferentes, né? Muitas descobertas de muitos âmbitos, né? Então, compreender isso é muito louco. Mas aí me diga uma coisa, querido. Quando é que você se olhou no espelho assim e falou... Gente, eu sou um diretor de teatro. Você teve esse momento? Pensa aí, me diz. Então, na verdade, é um pouco o que eu estava falando, né? A direção do projeto espetáculo ensina todos nós a sermos diretores também. Todos nós criamos, todos nós somos dançarinos, todos nós somos cantores, né? Assim, isso instiga, né? Instiga talentos, instiga visão de vida, assim. Muita gente se acha muito na arte, eu acho isso incrível, na verdade. Eu acho que... Enfim, eu sou apaixonado pela estrutura da fábrica de cultura nas periferias, na Zona Leste. Enfim, em todas as periferias, na Zona Sul, na Zona Norte. Porque são pessoas, são muitas pessoas que frequentam esse lugar. E muita delas, se não tivesse fábrica de cultura, talvez não exploraria esse talento, né? Não se encontraria. E sabe-se lá qual seria o caminho dessa pessoa. Então, a fábrica, ela transforma muitos caminhos. Muitos, muitos. Eu sou apaixonado por esse projeto. Dou minha vida pra que ele não acabe. Porque, realmente, imagina, né? Imagina... Porque são pessoas propícias a... A fábrica, sei lá, qual caminho seguir a vida delas, né? E a fábrica, ela tem esse poder de mostrar esse talento pra essa pessoa. Seja ela um dançarino street, seja ela um dançarino clássico, seja ela um ator, seja ela um violinista. Enfim, todos esses cursos que nós temos. E é um espaço gratuito com educadores incríveis, de altíssima qualidade. Enfim, educadores sensacionais, profissionais. Enfim, e eles te mostram esse talento, né? O projeto espetáculo, ele, por exemplo, talvez a pessoa, ela é um ator, mas ela se apaixona pela dança e segue sobre a vida dela. Ou ela é um ator também, alguém que está no elenco, mas a parte da preparação musical faz com que ela se apaixone. E isso é incrível. E no meu caso, foi eu como ator, me apaixonando mais ainda pela atuação. E é incrível, porque realmente, os diretores, eles nos ensinam a dirigir também, a ter essa visão como diretor, né? Eu tive três processos e o primeiro foi com você. E uma frase... E dos outros também, pode falar dos outros, não esqueça. Com certeza, eu vou falar. Uma das frases que mais marcam, acho que, assim, pelo menos o elenco de Sapopeio de 2016, foi o seu lead com isso, né? E nunca foi num lugar... E nunca foi num lugar... Não ligo, não. É um lugar, assim, nós levávamos pra você, porque, enfim, pelo menos foi o meu primeiro ano. Então, a gente tinha uma coisa, ainda dessa visão de diretor, que o diretor resolve tudo, né? Que o diretor faz tudo. E você mostrava que nós já tínhamos tudo na mão pra lidar com essa problemática na cena. Então, como resolver essa problemática na cena? É um processo... Foi um processo intenso, com vários materiais. Nós já tínhamos pra você toda a nossa potência, tudo que nós tínhamos. E aí, um probleminha, a gente ia lá e falava, Celso, o que a gente faz aqui? Eu vou dizer, lide com isso. Lide com isso. E nós lidávamos com isso, né? E a gente achava esse caminho. E, assim, pra mim, foi um processo muito incrível também pra me encontrar dramaturgicamente, assim, o que eu gosto de escrever, né? Você é uma pessoa que traz poéticas incríveis, 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 textos maravilhosos. Tenho que aprender muito com você em questão de ler, inclusive. Me indique muitos livros. E foi muito importante pra mim, assim, explorar esse meu lado também da escrita, né? Foi lindo, lindo. Enfim, da Clube Marmini é maravilhoso. É muito maduro. E a poética é sensível e agressiva, mas vem de uma maneira incrível, né? E, assim, toda vez que nós íamos pra um grupo específico, né? Pra quem não sabe, o projeto de espetáculo, às vezes nós temos momentos em que os diretores separam alguns grupos ou alguns grupos se formam. E aí, ali, tem um gatilho com uma música ou um texto ou um movimento corporal pra que a gente desenvolva alguma cena. E nesses grupos eu fui explorando essa prática de direção, né? Porque é um coletivo, nem todo mundo faz tudo o tempo todo. E normal. Isso é um processo de coletivo. E, assim, a gente vai observando como que se faz a coisa, né? Esse olhar sensível. Com o Cássio foi a mesma coisa. Enfim, o diretor que ele falava que eu quero ver vocês artistas, eu estou trabalhando com artistas. Enfim, nós com 16, 15 anos vindo aqui no homem. E é uma valorização incrível. Porque, opa, eu com 15 anos ele me vê como artista, sabe? Ele quer falar comigo como artista. Não só como um aprendiz que vem aqui pra passar um tempo, toma um lanchinho e vai embora. Não, eu estou trabalhando aqui. É um trabalho, é um processo. Isso nos ensinou muito, me ensinou muito, assim. E com o Marcinho, eu acho que foi um processo que ele me confiou auxiliares, assim, sabe? E foi maravilhoso. E foi maravilhoso, assim. E aí, eu aprendi muito. E eu sou uma pessoa de muito observar. Eu observo muito. Eu gosto de, sabe, aquele olhar cirúrgico mesmo. E eu posso estar muito errado em muitos olhares desses. Mas eu gosto de observar muito. E durante esses processos, durante esses grupos, eu desenvolvi essa paixão, assim, por ser sensível, por estar aqui olhando o que um ator faz e instigando esse ator a pesquisar mais, né? Eu fui desenvolvendo e foi muito importante pra mim esses tempos no Projeto Espetáculo. E aí, 2018 foi o meu último ano. No Projeto Espetáculo. E no começo de 2019, no final de 2018, eu faço parte de um grupo chamado Bando Galé, que se formou nessa conexão de amigos na Fábrica de Cultura de Sapapemba. Enfim, é um grupo muito especial pra mim. Nós já apresentamos no final de 2018. Ai, que coração lindo. E foi muito importante pra nós, né? Inclusive, os diretores foram assistir alguns ensaios nossos e a gente sempre vai ter esse contato com eles, porque, além de profissionais, se tornam mestres pro resto da vida e amigos. E um off aqui, né? Que eu falei. Mas é isso mesmo, assim. Se tornaram mestres e amigos. E nós apresentamos no final de 2018. E nas reuniões, no começo de 2019, a gente... Eu falei que eu queria começar um processo com meninos que falasse sobre amor e sobre afeto dentro dos homens e dentro da masculinidade, enfim. E aí, assim, o grupo, ele aceitou e eu formei um elenco. Só que eu ainda tava muito despreparado, sabe? Eu me coloquei num lugar de dirigir. E eu falei, meu Deus, como é que faz agora, né? Como é que isso se forma? Como é que vai ser? E eu passei pra uma oficina com o grupo heterônimos e foi muito importante pra mim pesquisar coisas ali de como que eu poderia seguir. E eu peguei bases, mas isso foi só o início. Porque todo o processo... O espetáculo, ele tá quase pronto já, né? A gente passou por 2020 um processo de recesso bem intenso, né? Mas 2019 a gente conseguiu fazer bastante coisa. O espetáculo se chama Somos Ecos de Gritos Dados em Outros Tempos. E a gente já tá pra finalizar esse espetáculo. E esse início, esse start em 2019, ele foi... Só serviu pra uma base, porque durante o ano todo de 2019 que a gente foi, né? A gente saiu... No tempo de férias, a gente tava ensaindo quase todos os dias. E depois a gente ensaiava durante feriados e domingos. Tudo que eu vivi no projeto espetáculo foi muito importante. Nossa, e eu gosto muito de dirigir, assim, né? E eu dirijo dessa forma que eu aprendi no projeto espetáculo. Com o Celso, com você, Celso. Eu falando com o Celso como se você não estivesse aqui, né? Com você, Celso. Com o Cássio. Com o Marcinho. Eu dirigi exatamente dessa forma que eu aprendia, né? É de vocês me instigando a criar. E eu sempre... E eu passei por um... E eu queria mostrar esse processo. Então, eu passei por isso e eu queria trazer tudo isso em prática. Como os meus diretores me ensinaram a ser esse artista que eu sou hoje. Essas práticas, exatamente. Então, eu tinha um grupo coletivo de... São cinco meninos. E cada um com sua individualidade, sua potência. Mas como eu também posso instigar a potência... Esse... Com essa potência, ter outras potências, né? Seja no canto, seja na atuação. A gente trabalha muito com o corpo também. A gente trabalha com o canto. Enfim, tudo que eu aprendi no projeto espetáculo. Que é extremamente importante. Então, ser muito sensível ao que eles precisavam falar. Ao sentimento que eles tinham. Então... E eu sou um diretor muito louco também, né? Eu planejo coisas na semana, chega no domingo. No caminho, eu mudo todo o ensaio. Eu sou desses, assim. Não sei. Eu sou um virginiano um pouco desorganizado. E eu domingo no caminho, eu falo, não. E se eu mostrar isso? E se eu instigar esse tipo de texto? E se eu trazer esse tipo de exercício? E assim era, né? E a cada exercício, a cada ensaio, era uma outra coisa. E eu via todos aqueles materiais incríveis. Enfim, são artistas já que também passaram por um projeto espetáculo. Enfim, são companheiros, amigos meus. E eu via todo aquele material. E na minha mente, tudo aquilo se organizando. E eu tendo que fazer escolhas de como eu quero aquele espetáculo. De como eu quero que a plateia se sinta em tal momento. Foi muito o que o Cássio me ensinou. Ele falava muito sobre isso. Ele falava que eu quero que a plateia sinta exatamente isso. Nesse momento, nessa cena, nessa fala. E eu, caraca, como esse cara pensa assim? E durante o processo com ele, eu fui entendendo como ele pensava assim. E eu estou colocando isso em prática. Então, eu sempre fui muito curioso em como ter essa linha de raciocínio. Na direção. E eu, e cada diretor tem uma linha de raciocínio, né? E eu tenho a minha, e você tem a sua. Mas como colocar isso em prática, né? No meu processo, no processo em que eu dirijo. Não meu processo, nosso processo. Porque eu estou com o elenco inteiro. Então, eu sempre gostei disso. Sempre explorei isso no projeto espetáculo. E ser isso fora da fábrica, assim, é uma realização muito grande. Porque eu gosto bastante. E é uma oportunidade de eu colocar em prática todo esse meu aprendizado que eu tive na fábrica. Todos podem ser tudo dentro do projeto espetáculo, né? É só você explorar. Você pode ser um ator. Você pode ser um cantor. Você pode ser um bailarino. Você pode ser um diretor. Um figurinista. Tudo, né? Agora, você pode ser um cameraman. Essa nova era de vocês. No audiovisual. O roteirista. Um dramaturgo. É uma direção em que instiga você a explorar os seus talentos. Né? E você lidar com as situações. E você lidar com isso. E é muito importante. Porque, enfim, um parêntese. Não é só um ensinamento pra arte. É um ensinamento pra vida, né? Pra sua vida pessoal. Te ensina muito sobre sua convivência na sociedade. Sobre a sua vida. Seja num trabalho. Fora da arte. Seja, enfim, em qualquer ciclo. São ensinamentos muito valiosos. Então, pra mim, é um privilégio também ter os meus amigos me aceitando, né? Me dando licença pra essa direção. Porque eu pego aquele material e na minha linha de raciocínio eu vou, apresento pra eles o que eu pensei. A minha linha cronológica. Tal situação é melhor aqui. Lembra aquele texto que vocês usaram. Lembra aquele texto daquele jeito que vocês fizeram. Nós vamos trabalhar ele agora nesse lugar. E toda essa linha. Então, eles me dão licença pra que eu fale. Olha, o que você acha de explorar esse jeito de falar? Esse corpo? Essa maneira. E eles, como o trabalho de intérprete deles, que são incríveis. Fazendo do jeito deles, né? Pegando aquela direção e transformando em cena. Então, é muito gratificante ter essa licença de atores. Essa conversa. E colocar em prática tudo que eu aprendi, né? Amado, arrasou. Falei bastante. Sempre falamos, né? A gente fez o primeiro de dramaturgia também. A gente estourou o tempo. Mas, eu acho que a dimensão da criação é tão grande, né? Que é difícil a gente sintetizar, né? Nossa, é muito. E também pra gente é um exercício de memória, né? Porque eu acho que o artista, ele vai fazendo a sua trilha, ele vai caminhando. Mas, ele vai carregando cada vez mais a mochila fica maior, né? Então, aí a gente precisa lembrar dessa mochila que tá grande, né? Querido, você quer, sei lá, falar mais alguma coisa? Senão, a gente encerra. Siga seu coração. Não, é sempre muito importante falar sobre a minha vivência do projeto de espetáculo, né? Não sei, espero que muitas pessoas assistam. Mas, é dizer que é um lugar que você tem que visitar. Que você pode explorar o que você quiser, sabe? Os diretores, eles têm... Os diretores e diretoras agora, enfim... Eles têm esse lugar de te ensinar muito. E, quando você estiver nesse lugar, nessa sala de projeto de espetáculo, nessa sala de um ateliê, explore. Sabe que tem alguém que quer te escutar ali naquele lugar, sabe? E, assim, não sei qual era o início de tudo da fábrica, né? Não sei quando você entrou lá no Itaim. Se você pensava, vou fazer o meu trabalho. Pronto, acabou. Das duas às cinco. E hoje se transformou em uma coisa tão bonita, sabe? É um lugar onde nós confiamos no diretor. E é um parceiro muito forte nosso. Tanto preparador musical, quanto preparador vocal. São parceiros, mestres, que você pode falar da sua vida pessoal, que ele vai te escutar. E esse homem, não só um diretor, esse homem sábio, essa mulher sábia, vai te mostrar outros caminhos também. Então, explore. Explore o seu talento de forma incrível. Não tenha medo de criar, de fazer. Porque você pode ser. Nesse lugar, nessa fábrica, nessa sala, você pode ser. E você tem todo o apoio do mundo, desses diretores e preparadores. É isso. Estou muito grato. Eu diria que a gente deve ser, né? Deve ser. Deve ser. É no projeto, né? É verdade. Ninguém é invisível ou ileso. Para o bem, para o bem, né? Para o bem. Ai, Gustavo, querido, agradeço esse bate-papo maravilhoso. Eu tive a oportunidade de visitar um dia você no seu trabalho de direção. Fiquei muito orgulhoso e feliz de ver os procedimentos que você pensava, como você organizava o ensaio, como você direcionava o elenco. O trabalho do diretor é esse. Tem que ser uma liderança saudável, né? Exato. Sabem que você está ali, mas só existe, o trabalho só existe se aquele ator se colocar na ação, na proposição, na criação, né? Então, fiquei imensamente orgulhoso de ver e falar, ó, mais um diretor aí. Na vida, porque o teatro está precisando disso. Por favor. Acho que é isso aí. Acho que é isso, gente. A gente tem mais um vídeo da série. Estamos aí organizando. A gente falou estamos, mas sou eu mesmo, Produções Artísticas, tá? E a gente vai falar ainda de mais um tema da criação teatral, que a gente não vê ali no palco, mas é de extrema importância. Fiquem aí, assistam aí os vídeos dos workshops da fábrica. Não vai embora não, Gustavo, que eu ainda quero falar com você. E obrigado aí por assistir a gente, viu? Um beijo. E obrigado.